Vamos embora. Tem que sempre tomar cuidado com cada ponto, galera. Cada ponto. Não tá aqui à toa, velho. Não tá aqui à toa. Como é que eu ia descobrir, rapaziada? Mano, eu descobri que a parede ia quebrar. Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, depois de ver o vídeo do Polex e do vídeo do BRD, zerando esse gamer aqui, conforme o título dele. Não assisti o vídeo todo aí, pra também não deixar fácil a gameplay. Zerando o jogo aí do All In Up, porém no CSGO, galera. O All In Up foi um jogo aí que estourou todos os streamers do YouTube. Estavam jogando, gravando o vídeo aí. E eu resolvi trazer esse vídeo aqui também, jogando ele, tentando zerar. E aí, o que vocês acham que deram aí? Então, depois da vinheta, fica aí com o vídeo, mano. Tá insano demais, velho. Só isso que eu tenho que falar. Bora lá. Não vai ser apenas uma e nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no kdrop.com, utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto. Já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos. Assisti esse vídeo aqui com... Do BRD, ele fazendo... Oh, musiquinha? Fazendo esse mapa aqui. Eu vi também no vídeo do Polex. Muito bom. É brabo. Polex BRD. Boa, 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 boa. Calma. Muita calma nessa aula. Uma travada que dá nessas caixas diagonais. E aqui é só o... Jump. O cano que eu buco um pouco, por quê? Aqui. Para onde eu ia? É para lá? Sempre é para o lugar mais difícil. Deixa eu prender aqui. Boa, boa. Boa, boa. Vamos ouvir quente. Vamos ouvir quente. É a zica da faca, hein, rapaziada. Trocamos a faca. Trocamos a faca. E aí, oi, oi, oi. Era aqui mesmo? É. O que é isso, mano? Opa, travada. E lembrando, galera, não dá para usar no clip nesse mapa, viu? Não dá para usar. Então, não adianta, velho. Dá um no clip aí para tentar... Para tentar burlar o jogo, tá? Ah, se cair, eu tenho que fazer tudo de novo. Tá, estávamos aonde? Boa, 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 boa. Bora, vambora. Trocamos de faca. Meu... Eita. Trocamos de faca. Meu... Meu movimentação está melhor com essa... Uma clássica, hein? A movimentação está bem melhor, né? Trava, não. Nequinha. Tá, não. Ó. Aí. Querendo bugar, velho? Nossa senhora, gente. Aquecido. Boa, 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 boa. Aqui vem... Aí aqui, ó. O que é bom aqui nesse mapa é sempre apertar o CTRL com pulos longos. Para travar seu boneco mesmo, entendeu? E mandar a sua roda. Sempre. Bora, vambora. Bora até o final e o... Jump! Sobe na escritinha, passa em cima. Boa, vambora. Vambora, vambora que vai dar tempo recorde aqui, hein, galera? Bora, não sei quanto tempo que a gente vai conseguir. Mas... Mas... Não podemos desistir nunca, né, velho? Pula. Vamos. Tama, vambora. Tama é chato pra caramba, velho. Tama é muito chato. Boa. Seguindo. Olha o globo! Abaixa o cabeção. Lá, ele. Vou. Tá. Vambora pra cá. Eu me tome... Toma. Eu... A minha referência é ir sempre pro lugar que tá mostrando que é mais alto. Eu acho que é isso. Isso que é o certo, né? Ó. As camas. Camas não, ó. Os bancos. Bancos. Vambora. Vambora. As cadeiras, velho. Ai, Jesus. Cadeirinhas aqui. Troll. Porque tem como cair dentro delas, mano. Eu achei que não dava, velho. Eu achei que não dava. Ó o livro. Viu? Innotation Intelligence. 101. Kill on some. So what? Walking on. Deixa eu falar isso, velho. Fez das ruas. Playz de série, rapaziada. Vamos pelos livros. Vamos. Trava não. Trava não. Vamos pros... Mesas. Vamos pras mesas. Duas. Mesa ao contrário. Sobe em cima do pezinho. Vambora. 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 As caixas. Aqui, lembrando que é... Eu acho que são todas as operações agora. Que existem ou existentes. Essa é essa. Creio eu, né? Bora. Vai, galera. Travadinha. Boa. Boa. Tá fazendo sombra de alguma coisa aqui na caixa. Não sei de que que é, mas tá fazendo sombra de alguma coisa. Eu não sei o que que é, mas... Mas fez a sombrinha aqui, velho. Bora. Ah, não volta não, meu filho. Volta lento. Volta lento. Vinha dourada. Pronto. Acho que eu vou aqui agora. Pra cá. Tup. Tup. Pulo. Tup. 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 É sempre bom fazer esse trefinho aqui no ar. Porque... Fica sempre pra mover, né? Tup. Boa. Tup. Boa. Bora. Bora. Foi. As caixas foram. Estamos no carro novamente. Ali em cima... Voltamos pros carros, né, rapaziada? Ali em cima, ó. Você tem que ir pelos carros. Porque a gente caiu na última aí, rapaziada. Caímos. 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 Vamos pelo cima, pelos carros da polícia aqui, ó. Ó. Eu caí, mano. Eu entrei num... Fakezão que seria muito fácil, né? Achou que o mundo era de rosas, né, Ali? Boa. Pula. Boa. Pula. Pula. Então, olha o jump. Jumpzinho mais longo com esse aqui. Porta-mala. Ponte-porta-mala. E Buzz Lightyear. E pra onde que nós vamos agora? Onibus. Ixi, será que é dentro do ônibus? Vai. Já acabou. Aqui é o fim? Vambora. Vambora. Meu deeeeeeus! Meu deeeeeeus! Adeus! Vamos lá.